Você se sente um pouco tonto, pairando no ar dez andares acima do solo. A única coisa que o impede de cair é uma das palmas das mãos e os pés descalços. Há uma multidão reunida ali na rua, bem, bem lá embaixo. Pessoas, minúsculas como formigas, continuam gritando e apontando, supostamente pra você e sua carga preciosa. A senhora idosa em seus braços parece frágil e apavorada. Mesmo assim, suas mãos surpreendentemente fortes seguram seu gato junto ao peito. As chamas estão ardendo acima da sua cabeça e explodindo pelas janelas. E a fumaça ainda está queimando sua garganta. Tudo começou há três semanas. Você estava assistindo a uma partida de futebol e seu time estava perdendo. Depois de um tempo, você não aguenta mais. Pula da cadeira e começa a andar na frente da TV. A certa altura, você fica tão agitado que bate na parede com a palma da mão aberta. E você fica preso. Seus primeiros pensamentos não são muito coerentes. Hum, o que é essa coisa pegajosa na minha parede? Dedo por dedo, você descola sua mão. Examina. Toca na parede. Alguns minutos depois, finalmente compreende o que está acontecendo. Realmente tem algo errado. Mas não com a parede. E sim, com as palmas das suas mãos. Depois de muito, e eu realmente digo muito, experimentar, você descobre que de alguma forma elas aderem a todos os tipos de superfícies. Você experimenta tocar no chão, nas vidraças, nas paredes, nos móveis. Você até consegue se prender no teto. Essa última ideia não foi tão bem planejada como provavelmente deveria ter sido. Por quase 10 minutos, você fica pendurado ao lado do lustre, balançando um pouco, sem saber o que fazer a seguir. Depois de conseguir se libertar, você cai no sofá e começa a pensar. Então, quais animais podem escalar superfícies verticais e até mesmo caminhar de cabeça para baixo? Caracóis e lesmas? Mas eles produzem lodo semelhante a muco que os ajuda a se mover. Você olha para as palmas das suas mãos. Nenhuma coisa é pegajosa nelas. Ok, o que vem a seguir na lista? Aranhas! Você pesquisa essas criaturas no Google e descobre o segredo do sucesso delas. São minúsculos pelos nas pontas das patas. Esses pelos pequeninos criam inúmeros pontos de contato entre uma aranha e a superfície em que ela está. Mais uma vez, toda a sua atenção está voltada para as palmas das mãos. Elas são peludas agora? Parece que não. Mas então, você se lembra de ter lido que quanto maior e mais pesado um animal, menores são os pelos. Por exemplo, o pelo de um tesouro tem cerca de um décimo da largura do pelo humano, mas o da lagartixa já é um quinquagésimo do tamanho. Será que suas mãos estão cobertas de pelos, mas seus olhos simplesmente não conseguem vê-los? Então, seus pensamentos tomam um rumo diferente. Você decide descobrir até que ponto suas habilidades recém-adquiridas se estendem. Você pode realmente andar no teto? Durante uma nova série de experimentos, suas descobertas foram as seguintes. As solas dos pés são tão pegajosas quanto as palmas das mãos. Você começa a ficar tonto depois de três minutos e meio pendurado de cabeça para baixo no teto. Você não pode se soltar e cair, não importa o que aconteça. Você deve estar mais atento para não bater a cabeça no ventilador de teto novamente. E não, você não pode voar de uma parede para outra como viu alguns super-heróis fazerem. É, essa experiência doeu. Depois de praticar e experimentar por horas a fio e ignorar sete ligações do seu chefe, que provavelmente, muito provavelmente está furioso, você decide que é hora de sair. Seu apartamento fica no quarto andar. Não muito alto, mas nada agradável se suas habilidades bizarras pararem de funcionar de repente. Você bebe um pouco de suco de laranja para criar coragem e abrir a janela. Os carros que circulam pela rua de repente parecem muito menores do que de manhã. Estranho, não? Você inspira e dá um passo à frente. Ufa! Pelo menos não está indo em direção ao chão. Na verdade, você está firmemente preso à parede ao lado da janela. É hora de começar a se mover. Você está quase chegando ao segundo andar quando decide fazer uma pausa. E é aí que você percebe o rosto. Está pálido, com a boca bem aberta e uma emoção estranha nos olhos. Você tem certeza de que é de horror. Ah, deve ser seu vizinho de baixo. Infelizmente, você não pode lhe dizer que não há nada com o que se preocupar. O homem não vai te ouvir e as suas mãos estão meio ocupadas. Você vê seu vizinho pegando o telefone. Duh, ele vai ligar para o 190? Como esperado, vários minutos depois, sirenes são ouvidas. Em pouco tempo, várias pessoas estão usando megafones tentando acalmá-lo. A ajuda está chegando! Espere! Como se algo terrível pudesse acontecer com você na altura do segundo andar. E ainda assim, logo toda essa situação se torna demais. Você fica tão estressado que em vez de descer para o chão, volta para o seu apartamento. De repente, tudo fica quieto. Você se esconde no banheiro e bebe outro copo de suco de laranja. Quando rasteja em direção à janela, meia hora depois, a rua abaixo está vazia. Uma semana se passou e você finalmente tem que aceitar a verdade amarga. Seu vizinho de baixo está fazendo o possível para evitá-lo. No dia após descobrir suas habilidades incomuns, você percebe que não pode adiar mais. Você tem que voltar ao trabalho. Quando chega ao escritório, seu chefe passa uma boa meia hora arrependendo você. Depois disso, está livre para lidar com uma pilha de problemas no trabalho. No final do dia, você sente como se um diplodoco o tivesse mastigado e depois cuspido. Porém, a única rota de fuga está bloqueada por seu chefe conversando com um de seus colegas. E não parece que vão terminar a discussão animada tão cedo. Mas então, por que você precisaria de suas super habilidades se não para fugir de lugares? Você abre a janela e sai sorrateiramente. Ah, olha, você está ficando bom nisso. Durante as semanas seguintes, você descobrirá mais e mais usos de suas habilidades de escalar paredes. Por um lado, pode trocar as lâmpadas sem usar uma cadeira. Mas você precisa de três minutos e meio para fazer isso. Mais tempo e você fica tonto. Você conquista o topo da montanha com a qual sempre sonhou, mas antes parecia difícil demais. Uma noite, você tenta escalar um arranha-céu, mas fica terrivelmente cansado antes de chegar ao topo. Você salva inúmeros gatinhos presos em telhados e árvores. E agora, ainda tem uma história de crime para contar. Certa noite, uma gangue de assaltantes o cercou. Eles estavam tentando pegar seu dinheiro e telefone. Eles não esperavam que você escapasse escalando uma parede vertical lisa. E isso os deixou muito assustados. E então, um dia, um incêndio acontece. Você está dirigindo para o trabalho quando vê chamas saindo de um apartamento no décimo andar. Dezenas de pessoas já estavam ao redor do prédio. Você se junta a elas e ouve alguém mencionar uma senhora que mora no apartamento com seu gato. Você entende que chegou a hora de usar suas habilidades. Tira os sapatos e começa a escalar a parede do prédio. Sua subida é acompanhada por gritos e aplausos. Depois de alcançar a janela necessária, você a quebra e entra com cuidado. Hoje, a sorte está ao seu lado. Por um lado, a senhora é muito pequena. Não será um problema levantá-la. Melhor ainda, ela e o gato estão na sala. Milagrosamente, a mulher não exige longas explicações. Ela agarra o gato. Você a agarra. E no momento seguinte, vocês estão fora da janela. Você consegue chegar ao chão. E a senhora é levada pelos médicos. E então, você é cercado por repórteres. Uma avalanche de perguntas e flechas de câmera se seguem. Muitas pessoas registraram a sua heróica descida. Então não demorou muito pra você se tornar uma sensação. No início, se sente tímido e exposto. Mas logo, você percebe que esse tipo de popularidade pode lhe trazer um bom dinheiro. Você é convidado para vários programas de TV. Muitas empresas querem que você anuncie seus produtos. Ilusionistas e trupes de circo pedem que participe de suas apresentações. Você se torna mundialmente famoso. Seu rosto está em todas as capas de revistas. Você ganha dinheiro suficiente para viajar em jatos executivos e se hospedar nos hotéis mais caros do mundo. Mas um ano depois de começar a andar em superfícies verticais, você acorda com uma notícia. Outra pessoa ganhou a mesma habilidade. E a cada semana, mais e mais pessoas descobrem que podem andar nas paredes. Em alguns anos, essa não é mais considerada uma habilidade tão rara. E tudo que você pode fazer é lidar com o fato de não ser mais único. Mas então, verifica sua conta bancária e sorri. Feliz por saber que... Ei, você foi o primeiro. Ei, você foi o primeiro. Ei, você foi o primeiro. Eu, eu, eu sou o primeiro. Eu, eu, eu não sei a última palavra. Obrigado.